Queridas, boa tarde, boa tarde. Hoje é 13 de abril de 2019. Hoje eu vim fazer um vídeo, dá pra desejar um boa tarde também pra falar um pouco sobre uma planta, o coentro, né? Uma planta que a gente come, né? Que a gente se alimenta dela. E mais primeiro eu vou contar a história de um cavalo. Uma ilustração, uma história pra você poder aplicar na sua vida. O cavalo, ele foi jogado dentro de um buraco pra morrer. Mas quanto mais as pessoas jogavam terra, mais ele sacudia e mais ele subia. Isso mesmo. As pessoas jogavam terra e ele se sacudindo e ele subindo. Então chegou o ponto do cavalo, ele subir e não mais morrer solterrado. Como as pessoas pretendiam matá-lo. Então ele enfrentou as diversidades da vida e subiu e venceu. Então devemos sempre enfrentar as diversidades da nossa vida com fé, com coragem, com disciplina. Tá certo, minhas queridas? Seja forte e viva com fé e viva com força. Hoje, minha querida, eu vim falar um pouco sobre o coentro, como eu falei também. O coentro é uma planta que a gente se alimenta dela. Ela é uma planta muito, um aroma, um cheiro maravilhoso. Muito bom pra colocar dentro de carne, de caldo. Ela é muito maravilhosa, muito gostosa. O coentro, ela se originou do leste europeu ou da Ásia. Essa é a raiz de onde surgiu o coentro. E também, o coentro, ele serve pra muitas coisas positivas. O coentro, ele serve pra quê? Pra combater cólicas. Isso mesmo, cólicas menstruais, quando a gente está menstruado. O coentro, ele também serve pra aumentar o nosso HDL, que é o colesterol bom. Então, serve pra feridinhas na boca, pra combatê-las. Serve também pra combater a anemia. As propriedades do coentro são tantas, que se a gente for falar, passa muito tempo. Isso mesmo. Então, o coentro, ele serve pra aumentar o nosso HDL bom, o nosso colesterol bom. Então, minha querida, busque se alimentar bem. Busque comer comidas, frutas, verduras natural. E esse coentro aqui, ele é natural, né? Eu peguei com a minha prima, que ela produz frutas orgânicas, sem agrotóxicos. Frutas naturais, né? Então, uma coisa que eu aprendi também, que me deixou bastante, assim, feliz, é que o coentro, se você consumir ele diariamente, ele também combate a salmonela. Isso mesmo. Você sabe o que é a salmonela? A salmonela é uma bactéria, que não é... Que é perigosa pra saúde. Então, quando você, às vezes, frita um ovo e não frita bem o ovo, tem... Pode esse ovo vir com salmonela, uma bactéria que é benéfica para a saúde humana. Então, se você consumir o coentro, você vai combater essa bactéria, a salmonela. Então, é muito importante, minha querida, a gente buscar se alimentar de maneira natural. Então, você pega o coentro, faça saladas. Hoje mesmo, eu fiz uma salada de coentro, de couve-manteiga, de espinafre, né? Bota um limãozinho por cima, um pouquinho de sal. Bota azeite de oliva. Tudo produtos naturais que vai garantir uma boa e uma ótima saúde. Isso mesmo, minha querida. Então, busque se alimentar de maneira boa, de maneira saudável, né? Busque fazer exercícios, busque relaxar, entrar em contato com a natureza, que isso faz bem. Isso tira o estresse, tira a ansiedade. Então, fica a dica aí. Do comecinho, seja como o cavalo. Tá dentro de um buraco? Às vezes, o buraco representa um monte de problemas, um monte de dificuldades. Mas se sacuda, se sacuda e não fique lá. Saia. Enfrente os problemas com coragem, com fé, com garra, com determinação. Isso mesmo, minha querida. E fica a dica também do coentro. O coentro serve pra muitas coisas. Principalmente pra combater a anemia. É aumentar o nosso HDL, o nosso colesterol bom. E também, ele serve pra combater a salmonela. Uma bactéria encontrada no ovo. Que é, ela não é benéfica para a nossa vida. Ela provoca efeitos ruins, né? A bactéria da salmonela. Então, vamos consumir o coentro. Coentro natural, comida natural, frutas. E assim, teremos boa saúde. Então, um beijo pra vocês, minhas queridas. Continue vendo os meus vídeos no meu canal Marisa Guimarães. E se lembre, eu vou, eu quero e eu consigo. Caiu 10, levante 11. Beijo, tchau.